Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Maker, jogo aí exclusivo para o Nintendo U. Primeiramente gostaria de agradecer, mas agradecer de verdade cara, muito obrigado pelos likes que vocês deram na parte 1 do meu vídeo, a gente passou de todas as minhas expectativas, todos os recordes de like que eu pensei que a gente podia conseguir no primeiro vídeo que a gente foi, e sério cara, muito obrigado mesmo, vocês são um bichão mesmo hein, vocês são um bichão mesmo, e se a gente puder continuar apoiando os outros vídeos, claro eu sei que não vai dar tanto like quanto o primeiro episódio né, mas se puderem continuar apoiando os outros gameplays aqui de Mario Maker também eu agradeço demais. Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais uma ou duas sessões desse Tem Mario Challenge né, o desafio dos 10 Marios, e nos próximos vídeos a gente vai começar a buscar modos alternativos, A gente pode estar buscando fases de outras pessoas e a gente pode também estar procurando aí desafios de 100 Marios né, que é com 100 vidas que devem ser provavelmente bem mais difíceis né. Vamos dar um start aqui então, vamos para mais um desafio dos 10 Marios, e vamos começar aí nossas aventuras hoje né. Sempre a Princesa Peach com problemas né, meio óbvio isso, sempre, quanto que essa mulher não está sendo sequestrada. E agora vamos então para a nossa fase de número 1. Let's go! Blooming Goombas He he, Mario time! A gente começa já no modelo de Newspire Brasil, muito bonito, temos aí Goombas com Pyrania Plants na cabeça, o que torna impossível de matar eles de cima né, e então nós vamos ter que simplesmente ir passando e rezando né amiguinhos. Agora a gente tem alguma solução, vamos pegar aqui o Koopa e vamos disparar. Nossa quanta vida mano, gostei, gostei, curti, curti. Agora tem uns Goombas gigantes. Eu não sei porque que aparece as vidas, porque na verdade eu só tenho 10, aqui, vamos para o próximo. E o legal é que tipo assim, se aparecer uma fase que eu já joguei, se eu entendi bem vai aparecer no... vai aparecer no Ghost né meu, de como eu joguei. Vamos ali para Pearl's Vine Climb. Ih, caraca, agora ferrou. Meu Deus! Cara, começou os... os Cat Mario. Começou os Cat Mario agora. Eu vou me ferrar demais mano, até agora estava fácil. Não dá cara, eu vou subindo demais. Vamos tentar de novo, vamos lá. Vamos fazer rápido agora. Ver se eu consigo subir rápido isso aqui. Não, não dá, tem que parar ali mesmo. Tem que parar ali e esperar. Caraca, que difícil mano. Quem é que foi o diabo que fez isso aqui? Vou deixar ele subir todo, eu acho que esse é o segredo. Vamos ver se ele para de subir uma hora. Ou não né, ou não para nunca também. Parou, agora é mais fácil. Consegui! Ah, caí ainda ali. Bom, mas tudo bem. Passamos pela fase 2. Com várias, muitas mortes, mas consegui né véi. E claro, nós não chegamos ainda no nível do desafio Mario From Hell do pai troll, tá ligado? Porque aquele lá é impossível. Mas, foi um legal desafio legal. Vamos para a fase 3. Fase 3 nós temos 1-2 Remix. Underground. A fase 1-2 é feita né? Isso é muito bom cara, para vocês que não conhecem a história de Mario Bros. É muito bacana. Eu virei um Goomba. Agora eu vi Goomba como caramelo. Estou tirando onda de Goomba amarelo. Não vai ser um Goomba laranja. Mas eu quis tirar onda porque amarelo rima. E lanja não. Laranja só rima com laranja e toranja. E franja também. Laranja rima com franja. Vamos ver se consigo fazer a parada lá. Vamos por cima. O segredo que todo mundo conhece. Não é, meninos? Para ir pulando a fase. Show. Tá. Espero vir a correntes. Semente, 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 semente demais. Para de mentir. Agora vamos pular nos mundos. Vem pro mundo. Oh, que legal. Dois. Nossa. Quase me mataram. Tiraram minha roupa de Goomba. Pela lá. Irra. Ah, aqui é onde eu sairia normalmente. Show. Fase 3. Concluída. Mario Time. Hihi. Nossa, foi muito desafinado esse Mario Time. Foi Mario Time. Hihi. Next. Vai pro próximo. Vamos agora pra fase 4. Uh. Big Dry Bones, Pirate Ship. Beleza. Navio pirata grande do Dry Bones. Nossa, velho. Olha isso, cara. Gráficos de Super Mario World. Atualizados, claro, né? Só que... Com matemática que você nunca viu. Você sempre sonhou isso. Fala pra mim. E agora, Mr. M. Achei a certa. De primeira. Caraca, eu sou muito bom. Pra vocês também. Palhaço. Bora quer ir pra dentro. Nossa, ali já. Uh. vai pro próximo vamos agora para a fase de número 5 fase 5 Sunken Mario Mario afundado, afogado, ou naufragado né olha as fases aquáticas que ninguém gosta existem dois tipos de pessoas no mundo as pessoas que não gostam de fases aquáticas e as pessoas que nunca jogaram uma fase aquática Isso aí, amiguinho Cara, o que tem um Goomba ali? Não, é... Por quê? Olha, dá pra ver que é o Mario Feito aqui de bigode É, estrelinha, cara Isso aqui é pra ser um Toad, né? Nossa, mano Demais, as possibilidades Que eles estão dando nesse jogo vai ser uma coisa incrível Jogar as fases gringos, velho Só que, claro, vão ter fases impossíveis, né? Ah, é que são aquelas São aquelas lulas Só que com skin de Goomba Faz sentido Terminei Se ferra, é 4 mil pontos É, fase 5 Concluída, cara Vamos lá Vai pro próximo Vamos agora para a fase 6 Let the go Coinucopia Coinucopia É moeda isso aí, né? Nossa Caraca Que lindo isso Ah, moedinhas Obrigado Ah, eu podia ter pego ali, né? Gogumelo Vamos lá Não tenho tempo Porque isso aí vai correndo E se eu for pego pela lateral Eu morro, né? Cara, isso é épico Isso é épico Esse joguinho aqui Esse joguinho aqui Tá show Eu falo ratinho Só no show Ratinho Show Isso Nossa Um Hammer Bros Na verdade Um Huge Hammer Bros Nem sei o nome Nem sei o nome desse cara Mas é gordo É um Bank Bros Acho que é o nome O que eles fazem São de palhaço? Que parada mais Ronald McDonald É essa? Vai Pula Isso Agora entra no cano Amiguinho Não tá no cano Não vale Oi, Lactos Tudo bem? Precisam jogar moedas, né? Ah, obrigado Tô um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Não a ninguém se atreve Colossus Trouxas Como é que é? Isso mesmo Trouxões Vamos lá What up? Fase 6 Concluída Muitas moedas Course clear Tá pro próximo The course bot Mas agora Para a fase 7 E depois tem Até a princesa, né? 1-3 Remix Athletic Atlética Tá fase 1-3? Ok Nossa, eu virei o Luigi Aha, Luigi time He he Agora vem o Yoshi Meu Deus, eu virei o Yoshi Eu sou muito top Eu tenho os sons de Yoshi Porque eu sou o Yoshi E esse aqui? Veio o Toad Caraca, isso é muito legal, mano As skins The feels, cara E o próximo Oh, a princesa Peach Quem disse que ela não sabe se cuidar? Tem o jogo Super Princess Peach Que ela é heroína, né? Então tu és traficante? Não What up? E a Peach vence a sua fase Beijinho no seu recalque Para todos os meus súditos Da União Cogumelo Beijinho Vamos lá Agora vamos ver qual é que é o boys Como é que é desse castelo aí? Here I go Festival do fogo Caraca Ah não, não mentira Mentira que vai ser isso Ai caramba Desce aqui Nossa Livre como um passarinho Nunca me senti sozinho Livre como um passarinho To be like me Sai, sai aqui Saiu Calma, não cai Isso, passei pela porta Agora vai aparecer o Bowser Tchau otário Falou Como se eu fosse perder Mario wins Flowers victory Course clear É nóis Festival do fogo rulado Vai Mario Acho a princesa Ah, é o Toad Delícia Mario, é terrível A princesa foi levada Para outro castelo Serião Até quando tu vai ficar Com essa piada, cara? Eu tô com cara de otário Tá, tá com cara de otário Hihi Continua Olha o cachorro ali voando Show Ok Vamos dar uma olhada Então nas outras possibilidades Vamos no Course World Course World é aí Onde a gente vai encontrar Os desafios dos outros Outras pessoas Então a gente tem que Pesquisar por criadores Pelos locais Ou tem o desafio dos Sem Marios, né? Vamos, tô aqui Nos desafios de criadores E vamos ver os Star Rankings Os melhores Não pressione nada Ó, jogam sozinha Ok Vamos testar essa Dá pra jogar E dá pra baixar também Pra salvar, né? Ah, pode ser notificado Cada vez que estiver jogando Ok Sem problemas, cara Vamos nessa Vamos ver a fase dele Niramou da França Não pressione nada Ok Aquelas fases auto-jogáveis Ó, não tô tocando E a fase vai funcionar sozinha, cara Tanta coisa acontecendo O cara botou ali De comentário, né? Ué Não funcionou Eu não toquei em nada E eu morri Ih, meu amigo Essa fase não funciona não, hein? Porque eu não toquei em nada, cara Tô falando sério Olha só Será que foi uma falha De programação dele? Vamos ver Aqui, ó Não tô tocando em nada, tá? O controle tá parado Ah, agora foi Tinha bugado a outra fase, hein? Nossa, tá na ponta Meu Deus Caraca, que loucura Yahoo Inteligente Ui Caraca, véi Olha que loucura E o jogo recém lançou, mano E o jogo recém lançou Incrível, cara Incrível Muito bom Excelente, brother Parabéns Tem sistema de votação? Course clear Vamos dar uma estrelinha Que eu gostei dela E vamos dar um exit Parabéns, cara Na moral Sinistra a tua fase Ah, e aí já aparece As quais que eu venci, né? Vamos ver aqui Pressione pra direita Corra e aproveite Ok, vamos jogar Pressione pra direita Corra e aproveite Ok Nossa Mario Kart Mario Kart Ui Nossa Os caras conseguiram fazer Mario Kart no joguinho, né, mano? Demais isso, véi Não, é tipo Aquela coisa Só pra esse, hein? Porque o jogo é incrível Eu não tenho que fazer nada Eu estou só segurando pra frente E Y, né? Que é o botão de correr do Mario O negócio vai comigo, mano? Ah, ele está correndo contra mim Como se fosse um corredor Mas eu venci Ah, e aí eu venço E eu morro E tem até a musiquinha Do Mario Kart, cara Nossa Gostei também, mano Parabéns Os pessoal aí Esses estudantes aí São loucos, hein? Vamos dar uma estrelinha E aí quando terminar a estrelinha Vamos dar um exit Beleza Vamos ver mais uma aqui Então Mais uma Mais uma Ok Não toque nos cogumelos Caraca Vamos ver essa aqui Não pressione nada Dois Que é do mesmo cara Vamos lá Vamos deixar a fase se jogar Vou deixar até o meu controle Aqui em cima da Minha mesa Vocês até ouviram aí Vamos ver Agora no estilo Do Super Mario Bros 3 Quanto Buu, cara Vai cobrir a favorita Do fantasma É a Bu Lacha Que lixo Nossa, como eu sou zoeirão Ai meu Deus Tem uma segunda Exatamente Que eu pensei Caraca Deu uma música sinistra Os caras estão fazendo milagre Com esse Mario Maker Hein Não sabia que tinha tanta opção É que sei lá Tem gente que faz milagre Com qualquer coisa O bagulho foi e voltou Que loucura Nossa, dança com o laser Quero ver Fase concluída Gostei, velho Gostei de verdade Na moral Tem que deixar o like Só por causa dessa fase aí Vamos lá Vamos botar uma estrelinha E vamos dar um sair Muito bom, cara Parabéns Bom, pessoal É isso que eu queria mostrar Para vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Super Mario Maker O jogo exclusivo Para a Nintendo U Se curtiram o vídeo Deixem um gostei Se gostaram da mais Eu sou os favoritos Se são novos do canal E curtem conteúdos da Nintendo Se inscrevam no mais É isso aí Muito obrigado Por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau, pessoal Falou Até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau